Olá, amigos da Gazeta! Neste ano, a Diocese de Mogi das Cruzes completa 60 anos. E o Bispo Dom Pedro Luiz Stringini recebe a Gazeta para contar um pouquinho dessa história e a programação de celebração. Obrigada, Bispo, por nos receber. Eu que agradeço a você. Saúdo a todos que acompanham a Gazeta Regional. Agradeço esta oportunidade. Bacana. Bispo, para começar, eu queria saber um pouquinho da história da Diocese. Será que o senhor pode contar um breve resumo? Claro. A Diocese que comemora neste ano de 2022, a Diocese de Mogi das Cruzes, 60 anos. Eu cheguei exatamente a 10 anos. Então, eu cheguei no final da comemoração dos 50 anos. Saiu um livro que é importante, Diocese de Mogi das Cruzes, 50 anos de história. Esse livro nós temos que resgatar, por sinal. Então, desses 60 anos, eu posso dizer que vivi 10. E por isso, eu conheço uma boa parte, vivi uma boa parte dessa história e procuro conhecer a história toda. A gente sabe que, antes de ser Diocese, toda esta região pertencia à Arquidiocese de São Paulo. O bispo era o bispo de São Paulo. O Cardeal de São Paulo. Essas três datas importantes em 1962. 9 de junho, que saiu o decreto da criação. O Papa João XXIII assinou o decreto da criação. Em agosto, Dom Rolim foi nomeado o primeiro bispo da Diocese. E, no dia 30 de dezembro, foi realizada, celebrada, a cerimônia de instalação pública. Nesses 50 anos, ou melhor, 60 anos, o que se pode lembrar, recordar também, é o crescimento. A gente não pensa uma Diocese, primeiro, sem o bispo. Primeira coisa, tem que ter um bispo, que é o pastor da Diocese. Depois, tem que ter as paróquias. Hoje, são 87. Quando eu cheguei, eram 47. Eu fiz 40. Dom Emílio criou umas 15 paróquias. Então, vamos dizer que a Diocese deve ter começado com cerca de 30, 32 paróquias. Para hoje, 87. E, claro, não são além das paróquias. Cada paróquia tem também capelas. Nós chamamos de comunidades eclesiais. E, portanto, pensar nesses 60 anos é pensar em tudo isso. Então, não existe uma Diocese sem bispo, sem paróquia. A missão. A missão dentro da Diocese. Quando as paróquias, o número de paróquias cresce, é porque estamos realizando uma missão. Tem que chegar lá onde ainda não chegou. E, quando vai para fora, se pensa na Amazônia, no Nordeste, na África. Isso tudo é a missão da igreja. Foi assim que chegou aqui. Porque teve missionários que chegaram aqui. E nós temos que ser missionários para chegar em outros lugares. Bom, temos também dois mosteiros, né? O Camaldolenses, o mosteiro lá no Tabor, o mosteiro dos homens e o mosteiro das mulheres, dos monges e das monjas. E, claro, depois temos que pensar também no seminário. Eu falo seminário no singular, porque o seminário é um só. Porém, nós temos várias casas. Temos três casas para o seminário. A casa daqueles que estudam os mais adiantados, que estão estudando a teologia. A casa dos que estão estudando filosofia. E a casa daqueles que vão entrar e fazem um ano chamado propedeutico. Então, numa diocese não pode faltar a formação dos padres. Então, nós temos padres que são formados aqui. Bem, depois o outro aspecto da vida da diocese é que ela está inserida num contexto sócio-geográfico, cultural. Nós estamos inseridos aqui no contexto do Alto Tietê. O Cinturão Verde. O Rio Tietê nasce aqui na nossa diocese, em Salesópolis. Nasce no leste e vem para o oeste. Vai para o interior de São Paulo. Vamos dizer que a nossa população da diocese é cerca de 1 milhão e 600 mil. E a porcentagem de católicos é numa base de 60%. Então, são dados, assim, gerais da vida da nossa diocese. Logo no início, o senhor levantou um ponto que é que fazia parte da arquidiocese de São Paulo e virou a diocese. O senhor poderia falar da importância dessa mudança para a Mogi, para alcançar mais pessoas e para a diocese em si também? Sim, para a igreja é importante a fundação de uma diocese, criação, instalação de uma diocese, porque é sinal de que a igreja está crescendo, está expandindo, está sendo missionária. Para a região é importante porque, normalmente, a sociedade, até o poder público, se sente valorizado quando diz que nós somos uma diocese. Nós que éramos antes ligados a uma outra, sobretudo aqui no município de Mogi, nós que éramos ligados à sede episcopal de São Paulo, agora temos o nosso bispo aqui, temos a nossa sede, a nossa cúria diocesana, a residência episcopal. Então, sempre valoriza a sociedade e dinamiza a vida da igreja. Agora, em relação à programação, 60 anos de comemoração da diocese, tem um tema, que é o tema do ano jubilar. Eu queria entender por que foi escolhido esse tema e qual é esse tema, para os fiéis também saberem. O tema é ligado à Santana, né? Senhora Santana, doce banho desse rincão, fortalecei-nos na missão. Então, claro, um pequeno verso para lembrar Santana, para lembrar o nosso espaço, carinhosamente chamado de rincão. O rincão é um espaço, a diocese toda, que seja um grande rincão onde reúne as pessoas. e que Santana interceda na missão, porque continuar a nossa missão. Daqui a 10 anos, aos 70 anos, o diocese deverá ter crescido. E, quando chegar nos 100 anos, deverá ter crescido mais ainda. E aí você falou também da programação. Bem, nós temos algumas datas importantes. Primeiro, 9 de junho, que é a data da criação do decreto assinado pelo Papa João XXIII. Pois, em agosto, a nomeação do bispo Dom Paulo Rolim, e eu dizia também o jubileu de Dom Paulo Roxo, que está conosco. E 30 de dezembro, que é a data da instalação, então, o encerramento. Foi pensado, então, neste ano, de ter um momento em cada uma das cidades. Sempre no dia 30, menos fevereiro, porque tem 28 só. Então, vai ser no dia 28. Mas sempre no dia 30. Então, 30 de janeiro foi em Santa Isabel. 28 de fevereiro, em Arujá. E assim por diante. Então, cada mês, uma celebração com a imagem de Santana. Uma imagem que estamos chamando de imagem peregrina, porque é a mesma imagem que foi levada da catedral para Santa Isabel. Celebramos em Santa Isabel. Esse mês fica lá. No mês que vem, vai para Arujá. Depois vai para outro município. Outro. Essa imagem de Santana servindo, assim, como um símbolo de ligação de todas as cidades e de toda essa comemoração. E assim, então, celebrarmos este ano jubilar. E haverá mais alguma atividade ao longo do ano? Ou são essas... Bom, essas são um pouco diferenciadas, mas depois haverá todas as outras atividades normais. Vamos pegar a Mogi. Mogi tem a Festa do Divino, sempre em maio, que é muito grande. Tem a Festa de Santana, em julho, que é muito grande. Mas, mais do que determinadas programações, esse ano nós somos chamados, então, a viver este espírito de agradecimento a Deus, ação de graça, de festividade, recordando os 60 anos e comemorando os 60 anos de criação e instalação da Diocese de Mogi das Cruzes. Parabéns pelas todas as atividades que vocês vêm me desempenhando todos esses anos. Obrigado. Que venham muito mais, né? Se Deus quiser. Amém. Obrigada a todos os amigos do Gazeta também que acompanhou aqui a entrevista colombismo. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, arroba Gazeta Regional, no site www.leogazeta.com.br e, claro, na nossa circulação empresa. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, que conheçam de si coming seeds,